Ele sabe que o movimento já não tá legal E vem desse tal de lockdown Esse tal de lockdown Ele sabe que o preço das coisas já tá muito mal Que que é essa história de lockdown Paulo Câmara é o governador do mal Vai, todo mundo vai Paulo Câmara é o governador, é o governador do mal História de lockdown Tá saindo agora, vem, dragão? De lockdown, lockdown, lockdown Paulo Câmara é o governador do mal É do mal, vai Sabe, eu sei É do mal Paulo Câmara É do mal, é do mal É do mal